Se hoje temos balões taqueados em alta definição, primeiro com os microtacos e agora com os plotados, lá no começo do mundo do balão, quando nem existiam os pixels, muita coisa era bem diferente. No papo de balão de hoje, vamos relembrar a evolução do balão em taquinhos, depois a vinheta, não se atreva a sair daí. Fala amigos da arte, antes de começar as histórias do vídeo de hoje, eu queria agradecer a todos que sempre elogiam o nosso trabalho a cada vídeo novo, quem me ajuda com as pesquisas e a encontrar tanta gente da velha guarda sumida por esse mundão afora. Como já disse em outros vídeos, produzir esses documentários dá muito trabalho, para ter uma ideia, um vídeo simples demora em média 4 dias para fazer e os mais complexos quase um mês, e ainda tenho pautas que estão há meses em produção, ouvindo pessoas, coletando e conferindo a fonte das informações e correndo atrás dos vídeos, claro. Eu pretendia, como já estou tentando fazer, publicar ao menos 2 vídeos, um na terça e outro na quinta, além dos shorts dos vídeos de 1 minuto de segunda a sexta. E para fazer isso, eu acabo deixando meu trabalho de lado muitas vezes, isso está começando a me atrapalhar, então eu quero ouvir a opinião de vocês. Eu estou pensando em voltar a editar a revista da GB, que faço desde 2014, mas de uma forma diferente, publicando uma por mês e nela, as histórias que conto aqui no Papo de Balão com textos e fotos ilustrando. É uma forma que eu encontrei de vocês me ajudarem com as contas, e vocês, que gostam do meu trabalho e de boas histórias, terem também em suas coleções um pouco do meu trabalho de pesquisa. A decisão é de vocês, eu gosto do que eu faço, mas os boletos chegam e eu não posso abrir mão do meu trabalho, então eu preciso saber o que acham. Comentem aí e me falem o que acharam da ideia da revista. Mensagem dada, agora vamos para o vídeo de hoje. Até meados dos anos de 1980, os balões decorados eram uma mescla de balões listrados, quadriculados, montados geométricos sempre com decorações por gomos, e os primeiros riscados, em sua maioria com quadros na parte inferior, e muito raramente com a decoração de cenário, que muita gente chama de decoração corrida. Além dos riscados, também haviam os taqueados, os quadradinhos coloridos com combinação de cores, técnica nascida no Meyer pelo Jorge Turco, inspirado na decoração de um par de meias que ele usava. Ela foi tão revolucionária, que o primeiro balão de armação feito com este estilo, um set de folhas da turma do Meyer, que levou uma armação ilustrando um pagode, que é um tipo de torre com múltiplas beiradas bem comum na China, ganhou o troféu de destaque do ano, que depois se tornou a boca de ouro que todos conhecemos. E também ganhou uma réplica feita pela Casarão, outra turma do Meyer, para comemorar os 20 anos da sua soltura em 1997. Depois disso, muitas turmas começaram a fazer seus balões com este estilo de decoração, e aqui em São Paulo, o primeiro balão nesse estilo da turma do Meyer foi um das Folhas da Saudade, solto em 1984, onde eles mesmos foram ao Rio de Janeiro e aprenderam diretamente com o Jorge Turco, e esse modelo fez muito sucesso por aqui. Também começaram a aparecer balões com desenhos feitos em papel quadriculado e canetinhas e inspirados em ilustrações de revistas de ponto cruz, que são muito utilizadas até hoje para a criação de bordados. Em 1983, a irmã do Anselmo, da Turma da Harmonia, fazia panos de pratos bordados, e o seu irmão levou um livro com esses desenhos para a sede. Eles gostaram, e decidiram fazer algo parecido já no peão de 54 metros, o famoso Rei dos Reis, onde as letras da célebre frase, homenagem a todos os baloeiros, foram inspiradas naquele livro. Depois eles fizeram outro peão, agora com 24 metros, que tinha uma das borboletas do livro no meio do balão, e tempos depois, a coruja e amigos fizeram um peão também de 24 metros, com anjos taqueados no bojo, em homenagem ao Madeira da Tom Gerri, um baloeiro muito querido por todos, que morreu naquele ano, e trabalhava com o Anselmo e o Adilson da Harmonia. Nesta mesma época, um baloeiro criado em Jacarepaguá, na Zona Oeste Carioca, que sempre fazia seus balões sozinho, apareceu, e sempre que o Gabriel, que na época era da coruja e depois foi para a Cometa e o encontrava, ele estava colando papel e começou a chamá-lo de Carrapato de Bancada, pois ele não desgrudava da mesa. E ali nasceu o Paulinho Carrapato. Para participar da Boca de Ouro, ele decidiu fazer um balão diferente, e depois de ver desenhos em revistas de ponto cruz, criou uma técnica de encaixar esses desenhos no centro do balão, bem similar ao que o pessoal da Harmonia fazia, e fez um enorme sucesso. Fato é que até ganhou a Boca de Ouro na categoria peão, com o seu balão de 20 metros solto no primeiro dia de dezembro de 1985, e na festa de entrega dos troféus, conheceu a sua futura esposa, a Dona Célia. A partir daí, os balões da sua turma unida, com sede no bairro do Jabur, também na Zona Oeste, se tornaram referência nesse novo estilo de decoração, e logo depois de soltar o peão de 24 metros com o tema dos Alpes Suíços, em 7 de dezembro de 1986, ele conheceu o Sr. Ribeiro, e ali formaram uma dupla que faria história no mundo do balão, principalmente com seus peões gigantes, o de 40 metros no Natal de 87, e os dois peões de 70 metros, o primeiro em 1990, e o segundo em 1993. Em 1987, esse estilo de decoração chegou em São Paulo, e curiosamente, dois peões feitos com esse estilo, assim como aconteceu com o carrapato no Rio de Janeiro, ganharam suas bocas de ouro. Em São Paulo, com um peão de 17 metros da Estrelar, e no ABC, com 16 metros da Peter Pan. O balão da Estrelar, solto em 20 de junho, com uma gaiola de varas e uma bandeira, tinha uma decoração batizada pela turma como o Homem e a Natureza, e de acordo com o que o Paulada me disse, ela nasceu após visitar os amigos da Buraco da Onça, uma turma também da Zona Norte, que fazia muitos balões em parceria com a turma do parque, do nosso querido e saudoso Banha. Eles estavam fazendo um peão de 12 metros, que levou uma bandeira da Estátua da Liberdade, uma das primeiras taqueadas em São Paulo, e subiu no começo de fevereiro de 1987. Ele achou interessante, e dias depois, ao ver um desenho em um jornal, quadriculou e projetou a bandeira. Já os desenhos do balão, o Marcão da Severo explicou como fazer o quadro central, que tinha o mesmo desenho da bandeira, e se repetia nas quatro faces do balão. Paralelo a isso, o Edélcio, um dos fundadores da Peter Pan, viajava muito ao Rio de Janeiro, e tinha uma grande amizade com o Gabriel. Em uma dessas visitas, ele mostrou um projeto do peão, que tinha acabado de soltar quando estava na harmonia, e tinha aquela borboleta do livro da irmã Danselmo, taqueada no centro. O Edélcio se interessou, o Gabriel lhe deu algumas dicas, e quando voltou para São Paulo, decidiram fazer um peão de 16 metros taqueado. Ele bolou toda a decoração, e o desenho do maréate mexicano, assim como os cariocas faziam, ele pegou em uma revista de ponto cruz. O balão subiu levando uma bandeira com o mesmo desenho, e ainda levou duas gaiolas com cerca de 70 dúzias de cortadinhos, uma com 10 dúzias de varas, e outra com asas deltas, ganhando a boca de ouro da ABC em 1987. Voltando a estrelar, após o sucesso do peão de 17 metros, eles decidiram fazer um de 24, mas sem repetir os quadros. Na época, o Paulada comprou um quadro que ilustrava a Santa Ceia, e teve a ideia de fazer o balão contando as passagens da vida de Jesus. Ele buscou os desenhos na própria Bíblia, e em cartões de Natal, quadriculou, e em quase dois meses fizeram o balão e a bandeira. A soltura foi em 30 de outubro de 1988, no campo do Recanto da Pamonha, na região do Temembé, Vila Maria, perto da Rodovia Fernão Dias, e no começo de 89, trouxe a segunda boca de ouro seguida para estrelar. Já no Rio de Janeiro, começaram a aparecer os primeiros balões que mesclavam as partes de cima e de baixo com diversas combinações de cores taqueadas, e quadros centrais escados, que eram feitos fora e aplicados prontos no balão. E uma das primeiras turmas a fazer isso foi a serpente em seu peão de 18 metros, em 26 de dezembro de 1987, e o de 16 metros, em homenagem ao então Papa João Paulo II, solto em 19 de fevereiro de 1989. A turma Alfa, uma das primeiras de Santo André, foi uma turma de muito destaque, não só da BC, mas em toda a história do balão em São Paulo. Como acontecia muito nos anos de 1980 e 1990, a cada bairro tinham muitas turmas, e em torno da Alfa não seria diferente. Praticamente no mesmo quarteirão tínhamos a Star Head e a Perfeição, e era comum se juntarem para soltar seus balões. Em 1986, o Tatu e o Piolho da Perfeição viram o balão do Paulinho Carrapato e ficaram pensando em uma forma de fazer não só os quadros, mas um balão inteiro naquele estilo, sem quadros ou divisões. Os anos foram passando, e em 1988 eles decidiram iniciar o balão, pegaram um corte de um peão de 24 metros cortado em hook verde e três cones, e começaram a fazer. E a decoração seria toda baseada na Santa Ceia, com um famoso quadro por toda a batata do balão. A Santa Ceia, ou Última Ceia, foi a última refeição que, de acordo com os cristãos, Jesus dividiu com seus apóstolos em Jerusalém antes da sua crucificação. E o quadro de Leonardo da Vinci, pintado em 1498, chamado Afresco de A Última Ceia, é a representação mais conhecida da Última Ceia. Essa era a original da dupla da perfeição, mas quando estavam fazendo o balão, como viram que a Estrelar soltou seu peão também de 24 metros com esse tema na bandeira, eles decidiram mudar todo o projeto do balão, escolhendo a Via Sacra de Cristo como desenho principal. Quando acabaram de fazer o canudo e o pico, decidiram juntar com a Alfa, que fez a complexa batata do balão. Nessa época, o Paulo Ado e o Edu visitaram a sede da turma e ficaram impressionados com a quantidade de tacos que o balão tinha, e também pela forma na qual eles faziam. Isso já está ficando complicado. Para quem não sabe, o peão da Estrelar era todo quadriculado no lápis, gomo a gomo, e a decoração aplicada neste gabarito através de faixas, como fazemos com as bandeiras hoje. Já a técnica desenvolvida pela Alfa, usava apenas um gomo quadriculado de gabarito, onde o colocavam em outra bancada ao lado, e o pessoal cortava os quadradinhos de acordo com o projeto, e depois eram transferidos para o gomo do balão na bancada. Foi sem dúvida o início do que muita gente faz hoje, principalmente nos balões montados. O miserável é um gênio! Outra curiosidade deste balão é que, se perceberem entre a decoração do cânudo com a batata, tem uma faixa preta. Ela foi colocada para cobrir o nome da perfeição, já que o cone chegou pronto quando se juntaram com a Alfa. Tenho certeza que você não sabia dessa, né? Mereço uma curtida por causa disso. Bom, depois de dois anos de muitos quadradinhos, rolos de rami e litros de cola, o balão que a galera chamava de Zé Retalho, por ter tanto papel picado, que já era ansiosamente inspirado por todo mundo, como o peão mais bonito da história até então, foi para o campo do nevado, em Santo André, na manhã de 15 de novembro de 1990. Tudo corria bem, balão cheio, todo mundo admirando, e pouco antes de colocarem a aranha, perceberam que ela estava muito frágil, e pouco depois ela quebrou, o que fez com que a guardada soltura fosse cancelada. O balão subiu com uma nova aranha, bem mais simples, e tranquilamente do campo do Beira Rio, em 5 de maio de 1991, levando a bandeira de 40 por 50. E mais uma curiosidade, é que o álbum de figurinhas Sétima Maravilha 2, da Lazer Editorial, foi lançado com um peão de destaque na capa, antes mesmo dele subir, utilizando a foto da primeira tentativa, no final de 1990. Ele caiu em São Mateus, uma multidão chegou, e não entraram num acordo, sobre sortear o balão. Acabaram devolvendo o balão para a Alfa, com uma única condição, que eles o soltassem, no festival das turmas Rede Colibri, um dos mais disputados da região, e assim foi. Com 400 dúzias de cortadinhos, em 35 esteiras, o balão subiu novamente, apenas 20 dias depois do que subiu, e foi sem dúvidas, o destaque do festival. Ele caiu no Riacho Grande, um município ao lado de Santo André, e alguns baleiros que estavam atrás, o perderam na forte névoa da represa, e acredito que ele tenha caído, entre a mata ou dentro da represa Binnings na água, até hoje não se sabe, onde ele realmente caiu, ou o que aconteceu. No começo de 1992, veio o resultado das bocas de ouro, e como todos esperavam, o peão da Alfa ganhou, tanto na ABC, quanto em São Paulo. Até o peão da Alfa, os balões taqueados, seguiam basicamente, o estilo criado no Meier, com muitos degradês, e combinações de cores. Pouca gente arriscava, fazer algo diferente, e as revistas de ponto cruz, eram utilizadas apenas, para projetar as bandeiras. Isso começou a mudar, com um novo estilo de taqueados, que ganhou bastante destaque, por serem mais complexos, e com muitas cores, criados pelo Henry da Tropicália, do Rio de Janeiro. O peão de 24 metros, solto na manhã, de 26 de maio de 1991, na famosa pedreira de Inhauma, no Rio de Janeiro, abriu as portas, para decorações, mais complexas, e coloridas, no mundo do balão. E Henry se consagrou, de vez, com seu estilo, que além de ser utilizado, em balões da Tropicália, também fez sucesso, com o peão de 24 metros, da Vagalume, em 4 de julho, de Mariporã, e o de 45 metros, da Alvaring, em 15 de novembro, ambos soltos, em 1993. Em 1995, subiu uma das suas últimas criações, o peão de 22 metros, da própria Tropicália, que ganhou uma réplica, em 2019, feita pelo Magrão, que ficou muitos anos, na emoção da Zona Sul, de São Paulo, e hoje faz parte, da nova retomada, da Tropicália, mesmo morando em São Paulo. Depois desse estilo, mais complexo de taqueados, muita gente começou, a criar balões, mais coloridos, e criativos, que são lembrados até hoje. E assim que o uso, de computadores, começou a engrenar no Brasil, rapidamente o pessoal, percebeu, que poderia criar, as decorações no computador, principalmente, com os primeiros programas, de edição de imagens, como o Paint, o Corel Draw, e o Photoshop. Um dos balões, que encarou essa novidade, foi o Alfredinho, um dos fundadores, da Alfa de Santo André. Ele fez algumas pesquisas, e decidiu fazer, um balão taqueado diferente, que pudesse utilizar, uma foto ampliada, já que as fotos, digitalizadas no computador, são formadas por pixels. Você sabe o que são pixels? Pixels. Não, não é esse filme não. A palavra pixel, é uma combinação, dos termos picture, e element, ou seja, um elemento de imagem. É a menor unidade, de uma unidade digital, independente de sua fonte. Se você pegar uma imagem, e dar um zoom, virar uma série de quadradinhos, que a compõem. Cada um desses quadros, é um pixel. São milhões, ou milhares deles, e na linguagem baloeira, são apenas taquinhos, que podemos reproduzir, com as cores de papéis de seda, disponíveis. Sabendo disso, o Alfredinho, e a sua turma, decidiram fazer, um peão de 17 metros, com fotos ampliadas, em vez de desenhos, feitos a mão, como todo mundo fazia. Eles escolheram, como tema, a famosa, tiazinha. Personagem de Suzana Alves, no programa diário H, do Luciano Huck na Band, que depilava os marmanjos, que erravam respostas, de um quiz, que o Luciano fazia. A tiazinha, do H. E de tanto sucesso, que o quadro tinha, ela foi capa da Playboy, por duas vezes. Depois de sair do programa, ela virou figurinha de chiclete, atriz, cantora, teve videoclipe, e até desenho animado, quem diria, hein? Não tô lembrado não. Para projetar o balão, o Alfredinho, escolheu fotos, da primeira Playboy de Suzana, e a bandeira, a capa da revista. O pinhão da alvo, foi um dos primeiros taqueados, feitos completamente na seda, e subiu levando uma bandeira, de 20 por 25, no feriado de 12 de outubro de 2000, do campo do Beira Rio, um dos últimos balões a subir de lá, onde hoje é um piscinão. Ele desfilou por toda a região, e caiu sobre árvores, atrás da fábrica da Volkswagen, na rodovia Anchieta, em São Bernardo do Campo, e teve sua queda, acompanhada e filmada, pelo Globocop, o helicóptero da TV Globo. Muita gente acha, que esse foi o primeiro balão, a homenagear a tiazinha, fato é que seu molde, foi batizado com esse nome, e muitos nem lembram, que o balão era da Alfa, e se referem apenas, como o balão da tiazinha, mas ele não foi o primeiro. Um ano antes, a extinta Beverly Hills, soltou um modelado, de 18 metros, com a tiazinha, estampada na bandeira, através de uma foto, digitalizada, e obviamente, adaptada, às limitações de cores, e resoluções de imagem, na época. E foi vendo, um outro balão, da Beverly Hills, um modelado, de 14 metros, solto em 97, no local, onde hoje, é a sede do SBT, em Osasco, que levou uma bandeira, feita a mão, ilustrando a Leticia Spiller, que um dos maiores, especialistas, em projetar balões, taqueados até hoje, começou seu interesse, pelo estilo, o Dudu da Raios do Sol. No começo, ele criava os projetos, num computador, similar aos que o pessoal, já fazia a mão, colorindo e montando, através de programas, como o Photoshop, e o Core Photo Paint. Assim como aconteceu, com os computadores, ele foi evoluindo, parou de usar o mouse, para utilizar canetas, e mesas digitalizadoras, e um dos primeiros, trabalhos que fez, foi o seu modelado, de 14 metros, com desenhos, de alguns magos, vinculados aos quatro elementos, terra, água, fogo e ar, e foi solto em 2004. Conforme os anos foram passando, e os simples balões, com um, dois, até quatro tacos por gomo, foram ficando para trás, quando a intenção, era fazer um balão, com desenhos taqueados, sejam eles feitos, na mão, com canetinhas, e papel quadriculado, ou com o auxílio de computadores, o que exigia, muito mais pixels, e resolução, portanto, mais tacos por gomo. Mas o que atrapalhava, e limitava isso tudo, era a necessidade, de ter bainhas, para juntar, os pequenos quadradinhos, de papel. No final da década de 2000, a bate-balão de Osasco, começou a utilizar, uma técnica, de aplicar, os micro tacos, diretamente no gomo, similar ao que a Estrelar, e a Alfa, fizeram em seus peões, de 24 metros, em 1988, e 1990, respectivamente, o que fazia, o balão ficar, muito mais pesado, pelo excesso de cola, porém, tinha a possibilidade, de colar tacos, cada vez menores. Logo depois, de sair da bate-balão, o Boca e o Alan, formaram uma outra turba, a Vikings. E a cada balão, a quantidade de tacos, diminuía, e a qualidade dos desenhos, ficavam cada vez, mais próximos, de uma fotografia, devido a maior resolução, dos desenhos, dos micro tacos. Com o tempo, foram aperfeiçoando, a técnica, e ganharam muito destaque, com seus balões. Hoje, a coisa evoluiu muito, temos diversos projetistas, de balões, tanto da forma tradicional, feita a mão, quanto pelos computadores. E com o uso, das plotters, de impressão, diretamente no craft, e até mesmo na seda, os balões, vão ganhando, seus pixels, cada vez menores, e desenhos, cada vez mais realísticos. Mas isso aí, já é assunto, para outro vídeo. Bom, meus amigos, é isso. Não custa lembrar, que esse foi um trabalho, de pesquisa. E se você tem, outras versões, ou até mesmo, se lembra, de outras histórias, que eu não contei, comenta aí, conta aqui para a gente. Mas antes, não custa dar uma olhada, nos comentários, pois alguma correção, ou adição, já pode ter sido feita, por alguém. Se você gostou, e estiver vendo pelo computador, ou pelo celular, já deixa um like, aqui no vídeo, e se inscreva no canal. Agora, se estiver vendo pela TV, pegue o celular, aponta a câmera, para o QR Code, aqui de cima, que você vai ser levado, direto para o nosso canal, e já no link de descrição. Fazendo parte, do Clube da GB, sempre que eu publicar, um vídeo novo, você vai ser avisado, e poderá conferir, em primeira mão, mais uma boa história, sobre o nosso querido, mundo do balão. Um abraço, bem sentado, e um beijo a todos. Tchau.